MÚSICA 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 Me retorno para falar com a Rita rápido Tchau Com a Rita Online Obrigado 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 Vem, vem, vem 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 O que eu vi em cada um dos cantos desse estado Nas minhas andanças Foi o desencanto e a desesperança Ser substituída por uma nova esperança Por uma nova crença E isso apenas aumenta a minha responsabilidade Eu quero agradecer a todo o povo do Pará Eu quero agradecer a, sobretudo, aquelas pessoas que de forma Já acabou a votação Já está dando entrevista aqui E que talvez eu jamais tenha a chance De dar um aperto de mão, de dar um aves Gatar isso É que se Deus permitir o povo do Pará Quiser que eu chegue ao estado Com condição de governador Eu vou fazer o possível e o impossível Para não decepcionar a nossa gente Sobretudo Os mais simples Os mais humildes Que são os que mais precisam dos serviços públicos Um grande abraço E muito obrigado a todos Qual a sua expectativa para o resultado? Primeiro turno? Pois é Eu sempre digo que quem Isso quem sabe É Deus Gratidão já Pela forma como a campanha foi construída Foi feita E sobretudo Pelo carinho que eu recebo nas ruas Vocês mais do que qualquer um Tem percebido isso Onde a gente anda As pessoas nos recebem com muito carinho Com muita solidariedade Com muita fraternidade E isso é uma coisa fantástica Diante de um quadro onde Os quadros políticos E a sociedade anda Tão desencantada Chegando ao governo Fazer as transformações Que a nossa gente precisa Um grande abraço Para o eventual segundo Tchau